Nem a forte chuva que caiu hoje em Fortaleza esfriou os ânimos dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará. Desde o último fim de semana, o Sindetran vem anunciando o início de uma nova greve para esta terça-feira. Uma das nossas maiores reivindicações é justamente que aconteça o concurso público, porque o que o Detran almeja é que realmente uma renovação dos seus quadros de servidores, uma oxigenação e prestar um melhor serviço à sociedade, serviço de qualidade. E, paralelo a isso, a gente também está em busca do plano de cargos e carreiras. Apesar dos grevistas afirmarem estar abertos a negociações para evitar as paralisações, o Detran diz não ter participado de nenhuma reunião com o sindicato. Os servidores passaram a ter reuniões na CEPLAG com a comissão de negociação e a direção do Detran não estava fazendo parte dessa mesma negociação e que agora a direção do Detran está surpresa por isso, porque como fazer uma greve se uma negociação não foi feita com a direção? A categoria ainda afirma que as pessoas só devem sentir as diferenças no atendimento a partir de quarta-feira e que todos os serviços ainda estarão funcionando. O serviço vai seguir respeitando os limites mínimos para que o serviço tenha a fluidez, a continuidade. E aí Obrigado.